Olá, diretoria do Ministério Jovem da poderosa Associação Maranhense que bom que estamos juntos mais uma vez para desfrutarmos das bênçãos do Senhor diante desse ministério você que é diretor, secretário do Clube de Desbravador, Ministério Jovem e Clube de Aventureiro parabéns por você aceitar o chamado para o ano de 2021 e você que esteve conosco durante todo o ano de 2020 a nossa gratidão obrigado por também aceitar esse chamado sabemos que tivemos muitas dificuldades no ano de 2020 mas nada fez com que você parasse com o seu ministério com o departamento de sua igreja e se você chegou até aqui junto com o seu clube é porque você sem dúvida recebeu o chamado aceitou e as bênçãos de Deus caíram sobre você vamos ao nosso treinamento para o ano de 2021? vamos juntos! eu quero falar sobre o seguro unificado e algumas alterações que tivemos no sistema eu acredito que você já observou aí que no sistema de gerenciamento nós tivemos algumas readequações e é sobre elas que eu quero começar falando para vocês comunicamos que o sistema de gerenciamento de clubes seguindo as melhores práticas de segurança digital e proteção de dados e cumprimento da legislação brasileira readequa os acessos aos módulos em todos os níveis seguem as mudanças os seguintes módulos passam a ser restritos apenas a função de diretor de clube e secretário do clube ou seja agora antigamente no ano de 2020 todos os diretores associados todos os conselheiros tinham acesso aos módulos nós passávamos para vocês uma senha resumindo a readequação agora somente o diretor do clube e um secretário é quem tem o acesso então ninguém mais nenhum conselheiro nenhum diretor associado nem tesoureiro não vão mais ter acesso por que isso aconteceu? porque são dados que tem lá no sistema são CPFs data de nascimento são dados restritos apenas a quem tem a devida função de diretor ou de secretário então agora diretores somente você e o seu secretário é quem tem acesso ao sistema agora nós vamos falar sobre o seguro anual o que mudou o que continua da mesma forma vamos lá ao seguro anual e bem sabemos que a partir desse ano o seguro anual nós devemos fazer de imediato você que recebeu a sua função de diretor de secretário já recolhe os dados dos seus membros do seu clube ou do ministério jovem pega lá com ele o CPF a data de nascimento todos os dados dele o endereço o e-mail também é muito importante para você já fazer o seguro anual um clube gente não pode acontecer você não pode iniciar sem ter o seguro dos seus membros ativos um clube que deixa para fazer o seguro somente em março que é a última data ele infelizmente para nós já aparece em baixa no ranking a pontuação de você já começa baixa e eu sei que esse ano de 2021 será o ano das potencialidades e eu tenho certeza que você ao iniciar o ano de janeiro não vai ter nada de férias não vai dar férias para o seu clube porque você de imediato já vai iniciar fazendo o seu seguro lembrando que o valor continua de 3,30 não alterou em nada é o mesmo valor 3,30 por membro e esse seguro de janeiro vale até o mês de dezembro para todas as atividades que nós já conhecemos vamos lá o seguro anual continua a ser unificado compartilhado em três ministérios jovens desbravadores aventureiros e o ministério de jovem passando a ser válido para qualquer atividade compatível com a idade dos três ministérios exemplo isso quer dizer que se um jovem tem um seguro anual em três ministérios ele não precisa fazer outro seguro anual caso também queira participar de um clube de desbravador clube de aventureiro em todo o território nacional ou seja se eu tenho acima de 16 anos é claro e participo do ministério jovem normal em minha igreja mas também na minha igreja eu participo do clube de aventureiro e do clube de desbravador eu vou fazer os três seguros não eu faço apenas um porque o meu seguro ele é unificado nós já temos essa função há praticamente três anos e continua a ser unificado então é uma benção eu não vou precisar reembolsar aí 3,30 para um departamento 3,30 para o desbravador e 3,30 para o ministério jovem não é somente um valor porque eu tenho acima de 16 anos e isso só é válido para quem tem acima de 16 anos porque o ministério jovem é só para quem tem acima de 16 anos que é considerado jovem diante do ministério quem faz parte do desbravador ou aventureiro aí tem que fazer o seu seguro individual certo? sobre sinistros em reembolso como que funciona Liz? aconteceu um acidente um pequeno acidente aí com um membro do meu clube como que funciona? eu vou recorrer ao seguro para quem que eu ligo? e aí? como que acontece? é o que eu vou explicar para vocês agora as regras gerais são as seguintes a MAFRA a seguradora deixa claro que os pagamentos das indenizações são feitas por reembolso então é importante que toda e qualquer despesa médica e hospitalar que gere pedido de reembolso que a nota fiscal seja emitido no nome do responsável da pessoa física ou jurídica que possui conta corrente as despesas não poderão sair no nome do menor uma vez que o menor não possui conta bancária para receber o crédito então gente é importante bem aqui eu quero fazer um parênteses para vocês é importante que vocês façam tudo com nota fiscal mesmo que uma medicação seja mais cara se você quiser recorrer a uma clínica fique à vontade mas precisa ter o comprovante original e a nota fiscal válida não adianta vir só aquele recibozinho lá porque não vale vocês aí eu sempre falo isso em todos os treinamentos vocês aí que moram em outra localidade no interior do Maranhão se aconteceu um acidente com um membro do seu clube e você recorreu aí ao hospital ao SUS claro que sabemos que ao SUS não vai ter nota fiscal mas a medicação que vocês compraram para combater a enfermidade do seu membro e se você quer reembolso dessas despesas que sejam elas grandes ou pequenas você pode é um direito seu mas desde que seja nota fiscal válida se for somente recibo infelizmente nós não teremos como reembolsar você na verdade nós não a empresa a seguradora tá bom então façam tudo com nota fiscal direitinho e no nome do responsável do pai até porque o menor não tem conta bancária para receber o crédito então vocês mandam os dados aqui para a associação mandam lá tem o laudo médico direitinho que eu envio para vocês ou por e-mail ou via o seu pastor eu mando para você o laudo e aí o médico vai assinar colocar lá o carimbo dele dizendo o que foi que aconteceu e aí diante dessas notas fiscais vocês mandam todas para a gente e eu envio lá para a seguradora e aí não demora muito para eles mandarem a resposta para a gente e o reembolso de vocês tudo nota fiscal válida certo tratando-se de um hospital ou clínica será necessário ter a nota fiscal também é importante que venha com carimbo e assinatura do médico responsável pelo atendimento gente não saiam do hospital da clínica onde vocês forem atendidos sem o carimbo e assinatura do médico que atendeu às vezes acontece de no meio do atendimento o médico trocar de plantão e aí chega o próximo médico e aí acaba indo embora e não assinou vai ser válido para nós não vai ser válido é importante que o médico que fez o atendimento que iniciou os procedimentos que ele já teve o conhecimento do que aconteceu durante o acidente ele assine e coloque o carimbo nessa nota fiscal tá bom só para a gente confirmar aí essa parte lembrando que o seguro anual cobre apenas acidentes ocorridos durante as atividades do clube ou ministério jovem não incluindo ocorrência ocasionada por doenças pré-existentes o que quer dizer isso vai acontecer agora o acampamento de carnaval não sabemos ainda se vai acontecer ou não mas é um exemplo você vai levar o seu grupo de jovens a sua igreja 150 pessoas aí e aí vai um jovem que já está com um probleminha pré-existente ele pode ter uma alergia anterior ele pode estar com uma torção no braço ou no pé às vezes acontece e aí chegando lá ele vai para uma recriação de campo acontece que ele machuca novamente esse braço e ele vai recorrer ao seguro o que vai acontecer infelizmente não vai ser reembolsado porque ele já foi para o retiro com uma enfermidade com algo pré-existente então no laudo o médico claro já vai descrever que ele apenas machucou algo que já tinha acontecido a pessoa vai para lá já tem um problema de saúde nós temos que ter muito cuidado é importante você diretor ou secretário conhecer os membros que vão acampar com você que vão para uma recriação que vão para uma atividade de campo com você se esse membro já possui uma enfermidade uma doença pré-existente tenha muito cuidado e atenção com ele para você não recorrer ao seguro sendo que o seu membro não vai ter direito para que nós não tenhamos problema com esse tipo de atendimento certo? agora vamos passar para uma parte muito importante não menos importante que o seguro é claro diante de tudo que eu falei sobre seguro se ficou alguma dúvida no final eu vou deixar o meu telefone meu e-mail o número daqui da associação também há quem diga que é difícil responder mas eu sempre respondo para você em algum momento eu vou responder esclarecer todas as dúvidas imaginem só é o Maranhão inteiro que nós atendemos e aí a gente está aqui para fazer o melhor para servir você da melhor forma possível eu quero falar para vocês agora sobre como funciona o sistema de gerenciamento onde acessar vamos lá a próxima parte se você quiser tirar foto para registrar esse momento é muito importante você que está chegando agora essa parte é muito importante como acessar o sistema onde você vai acessar eu vou passar o login e a senha para você para os novos diretores e para os antigos que já possuem senha já estão aí mestres aí no sistema mas eu quero mostrar para você novamente como acessar o sistema onde acessar entre no Google e digite o sistema de gerenciamento do Ministério Jovem como acessar o sistema de gerenciamento aonde eu vou qual site vou falar da maneira mais prática e fácil para você vamos ao Google não tem como errar entre no Google e digite sistema de gerenciamento do Ministério Jovem olha só essa é a página que vai aparecer e aqui embaixo todas essas opções aqui você vai clicar em uma única opção desbravadores adventistas ou aqui nessa outra sistema de gerenciamento do Ministério Jovem ou então tem o site também www.adventistas.org barra PT barra jovens clique em sistema de gerenciamento de clubes essa é a página que vai aparecer depois que você entrar no site e aí tem até essa parte em vermelho que é para destacar o seu acesso não tem como errar é muito fácil gente e essa parte de vermelho você vai clicar e já vai aparecer essa próxima opção o login e a senha aonde eu consigo Liz esse login e a senha esse eu vou passar para você principalmente se você é um novo diretor um novo secretário quem passa o acesso sou eu aqui a secretária do Ministério Jovem tá às vezes o diretor mudou não é mais o diretor de 2020 ele mesmo vai passar a senha a senha antiga que ele tinha passa para o novo diretor não isso não é possível eu preciso passar uma nova senha de acesso porque são informações novas que vão conter no sistema lá na parte de login eu vou criar um login para você você digitar o seu nome geralmente eu coloco o nome inicial da pessoa e um sobrenome bem fácil para facilitar para todos e na senha também de acesso eu vou passar uma senha para você essa senha inicial é uma senha padrão geralmente essa é a mesma senha que nós passamos muda o login é claro e a senha é uma senha padrão para cada clube essa senha inicial vai direcionar você para a primeira página do sistema vamos lá aqui você vai fazer a sua atualização de sistema todos os seus dados o seu nome completo o seu telefone a data de nascimento gente é de extrema importância que você coloque o CEP do seu endereço se você aí não sabe o CEP do seu endereço por favor acesse os sites do correio pega lá a conta de luz a conta de água e você não pode deixar de fazer essa atualização sem colocar o CEP isso é importante porque todos os boletos que você for gerar boleto de seguro boleto de inscrição do Campori Maravilha já fazendo aí a promoção você não vai conseguir gerar o boleto se não tiver o seu CEP atualizado não tem essa de colocar eu vou colocar o CEP geral aqui não vai acontecer o boleto precisa ser gerado no CEP do seu endereço atual tá bom aí você vai colocar aqui todas as informações nome do pai nome da mãe não precisa colocar os dados dos seus pais que é CPF e aqui tá pedindo e-mail essas informações não precisa colocar você pode colocar só o nome do seu pai o nome da sua mãe a sua data de nascimento como eu já falei e aqui embaixo ele pede pra trocar a senha aí é o momento em que você vai colocar a senha de seu interesse coloque uma senha fácil anote essa senha lá na agenda do clube pra que não aconteça de você perder e no próximo acesso você meu Deus qual é a senha e você vai tentar colocar a senha que eu passei pra você não vai mais funcionar terá que ser a sua senha a que você trocou ao atualizar os seus dados tá bom olha só a primeira página como é uma página extremamente fácil de trabalhar essa é a primeira página é o rosto do sistema de gerenciamento isso aqui gente é pras três áreas tá ministério de desbravador aventureiro e jovem o sistema de jovem existe apenas uma diferença na cor pra diferenciar o sistema de jovem é azul tá um tom de azul mais fraco que é pra você saber que tá no sistema de gerenciamento de jovens mas o de desbravador e aventureiro é a mesma página é o mesmo rosto aí aqui tem todas as informações aqui no espaço da foto é importante que o diretor coloque a foto do clube porque quando você for para um outro site que é chamado encontre um clube você coloca lá o nome do clube aí eu quero conhecer o clube lá da igreja de peritoral qual o nome do clube de lá você coloca o nome e vai aparecer a foto do clube não é a foto do diretor porque quando procurar por um clube vai aparecer lá a foto do diretor é a foto do clube reúna o seu clube aí depois de uma reunião faça uma foto bem bonita e já anexa aqui tá bom até eu mesmo vou poder estar olhando essa foto e aí vai ficar bem interessante aqui tem todas as ferramentas que você vai usar os contatos esse contato tem ali o contato de todos os diretores de toda a sociedade samaranhense tem as inscrições patrimônio relatório é um sistema rico de informações você secretário pode colocar muitas informações do seu clube dentro do próprio sistema não tenha medo de acessar o sistema tem muita gente que liga pra mim Liz como que eu faço aqui uma inscrição e fica com medo de dar apenas um clique não tenha medo o sistema está aí as ferramentas estão aí pra que você use e abuse não tenha medo de mexer no sistema se porventura tá com alguma dúvida entre em contato e a gente esclarece junto eu ensino junto pra vocês mas busque informações vai lá clica nessas ferramentas todas pra você descobrir o que é porque o sistema tem muitas coisas legais e interessantes que pode facilitar a sua vida e do seu clube agora eu quero falar pra você sobre as inscrições e essa parte aí fique bem atento não deixe que nada tire a sua concentração nesse momento porque as inscrições são importantes porque esse é o momento que você vai inscrever o seu clube para o Campuri Maravilhas é aí é a parte é a chave pra você fazer o seguro do seu clube pra você inscrever todos os membros diretoria desbravadores conselheiros todos eles nessa ferramenta que você vai usar vamos lá como o próprio nome já diz é este o módulo que o diretor poderá inscrever o clube para os eventos do campo nós associação maranhense união ou divisão inscrições tipo pré-inscrições lá dentro tem duas ferramentas tem inscrições e pré-inscrições o que são as pré-inscrições é quando nós precisamos pré-inscrever o nome o próprio nome já diz você primeiro vai colocar o nome do seu membro que já está cadastrado na secretaria porque porque pro campuri são valores diferentes lembra que tem equipe de apoio que é um valor diferente diretor né e nós sabemos que pra isso pra que o sistema saiba identificar esses valores eu preciso pré-inscrever primeiro eu preciso lá colocar o nome Maria de Jesus que é a nossa cozinheira que tem um valor diferente e depois eu preciso colocar o nome do Davi Lucas lá que é o nosso desbravador que é um outro valor então você tem que ficar atento para essas informações outra coisa que eu quero lembrar pra vocês gente é que todos os membros como eu já falei precisam estar com o seu CPF cada membro cada desbravador precisa ter o seu próprio CPF não adianta você pegar o CPF do pai aqui do João e colocar eu vou usar aqui porque o João ainda não tem CPF hoje em dia até um bebê recém-nascido quando nasce ele já pode ter CPF então diretor faça um incentivo aí faça um mutirão leve os meninos para tirar o CPF porque pra inscrição do Campori é cada membro com o seu CPF não poderá usar o CPF do pai porque uma vez que nós usamos o CPF no sistema não conseguimos mais tirar aí a gente tem que entrar em contato com o pessoal do suporte e isso leva um pouquinho mais de tempo como as inscrições já estão à porta não teremos esse tempo todo à nossa disposição para fazer correções então use o CPF do seu membro faça a sua pré-inscrição e aí nós vamos conseguir gerar o boleto olha só aqui Campori nós colocamos aqui um exemplo Campori vamos supor Campori Maravilhas tem uma seta azul do lado inscrições você vai clicar nessa seta não tenha medo de clicar clique na seta e aí você vai gerar olha só vai aparecer um botãozinho mais inscrever por quê? por que mais? porque está gerando mais uma inscrição você vai clicar em inscrever que é um botãozinho verde selecione um membro do clube que deverá ser inscrito confira se o seu nome está correto às vezes acontece de no mesmo clube ter duas Marias ou até mais João mais que são nomes comuns então verifique direitinho se o nome está certo porque uma vez que você clica no nome do membro ele já vai gerar o boleto então fique atento para não gerar um boleto que depois vai precisar ser cancelado logo mais eu vou falar sobre o cancelamento repita o processo com os demais membros clique na primeira inscrição vai aparecer aqui selecione um membro e quando você clica nessa abazinha aqui já vai aparecer o nome de todos os seus membros da secretaria 25, 30 ou até 100 membros que você já tem na sua secretaria vai aparecer logo abaixo o nome de todos eles e claro você só vai selecionar o membro que vai participar do evento certo? logo após vai aparecer o botão finalizar fez todas as suas inscrições gente é importante que vocês façam todas as inscrições de uma só vez porque uma vez que você gera um boleto ele leva um tempo para compensar é chamado de arquivo de retorno que o banco nos envia após o seu pagamento isso gera mais ou menos 48 horas ou até um pouquinho mais às vezes demora sempre que você fizer um pagamento manda foto do comprovante para mim que aí eu já entro no sistema do banco para dar baixa no pagamento de vocês então às vezes acontece do membro fazer a inscrição eu quero fazer o total de 20 pessoas depois e depois eu vou colocar mais um mais dois para inscrever o restante vai levar um tempo e aí as inscrições a gente sabe que são por tempo limitado se o banco não me mandar esse arquivo de retorno ou então a foto que você vai me enviar demora a chegar o seu clube vai levar somente esse das primeiras inscrições você não vai conseguir mais inscrever outras pessoas então é importante reunir todo mundo olha quem vai são 50 membros vamos fazer dos 50 membros de uma só vez e lá na frente se alguém quiser trocar desistir ou ver desistência a gente consegue trocar no sistema um membro aí vocês fazem um acerto entre vocês será aberta uma nova tela que fará o resumo das seguintes inscrições olha só o limite do seu clube as inscrições que vocês fizeram quantos assegurados tem para você fazer a inscrição do Campuri antes o seu clube já precisa ter o seguro ativo e pago sem inscrições do seguro você não consegue fazer as inscrições as inscrições para o Campuri são limitadas pelo seguro só vai para o Campuri quem já tiver feito o seguro inicialmente em janeiro como eu comecei falando para vocês aí você vai clicar no botão gerar e o próprio sistema é que vai gerar o boleto para você já vai sair com o valor aquele boleto que vocês conhecem tem a taxa de 2,62 muita gente liga para Caliz aumentou meu valor aí 2 reais que valor é esse absurdo 2 reais gente é uma taxa do banco esse é um valor que o banco nos cobra esse é um valor pelo serviço que eles prestam para a gente de estar gerando o boleto o valor cai lá para eles e eles transferem para a gente então isso tem um custo sabemos que tudo tem um custo e o valor é 2,62 esse absurdo de valor então fique atento para que não seja preciso cancelar o boleto porque se você cancela o boleto você paga a taxa do próximo boleto fique atento com a data do vencimento não deixe o boleto vencer não será permitido o cancelamento gerou um boleto tem que pagar se você gerou um boleto de 50 pessoas como eu falei quer colocar mais um Liz, cancela esse aqui para eu inserir o outro não gerou o boleto tem que pagar gente fiquem muito atentos diretor secretário faço até um apelo para você essa hora fique atento a data do vencimento cada boleto que é gerado no sistema de gerenciamento leva apenas 2 dias para vencer aí eu vou fazer o boleto aqui aí depois que eu tiver com o boleto na mão o valor é que eu vou recolher o dinheiro de casa em casa não dá certo quando você gerar o boleto você precisa estar com esse valor em mãos ou em conta hoje tem uns aplicativos aí para facilitar a nossa vida você já vai colocar lá no seu aplicativo e já paga lá pela internet não precisa nem no banco mas só faça o boleto quando tiver com o valor em mãos para esse ano de 2021 gerou o boleto tem que pagar e eu vou sempre estar frisando isso todo mundo aí que me ligar gente gerou o boleto tem que pagar nós durante o ano de 2020 pagamos muitas taxas realmente absurdas para o banco por todos os boletos que nós cancelamos e foram muitos boletos boleto de seguro boleto de campuri online também foram cancelados muitos boletos então é um dinheiro da igreja é um dinheiro de você membro que está sendo desperdiçado fique atento para não deixar o seu boleto vencer ou então simplesmente você não pagar e aí no próximo boleto vai sair a taxa cobrando o cancelamento do boleto não é possível gerar um novo boleto enquanto o anterior não estiver pago aí eu volto a frisar para vocês gerou o boleto tem que pagar enquanto aquele boleto está em aberto no sistema você não consegue gerar outro e aí o clube vai perder as inscrições por conta de uma falta de atenção do diretor ou do secretário não fique atento e não deixe o seu clube ser prejudicado pela falta de pagamento do boleto isso tanto de inscrições como de seguro anual gera a quantidade que você realmente tem o valor em mãos para pagar o sistema monitora pagamento fora dos padrões estabelecidos do sistema envia foto do comprovante pago ao seu regional e o regional envia para mim Liz Marina somente assim seu pagamento será confirmado com data de vencimento em valores eu recebo muitas fotos gente muitas fotos de pagamentos de boletos vocês não imaginam quantas fotos nós temos centenas de clubes de desbravador centenas de clubes de aventureiros e outras centenas de ministério jovem imagine quantas fotos e quantas mensagens eu recebo e aí a gente tem uma certa dificuldade de responder de imediato de dar baixa imediatamente então eu solicito que seja enviado para o seu regional temos aí 13 regiões então fica mais fácil de eu conseguir acompanhar o grupo de regionais fica mais fácil de eu responder ao regional o regional vai enviar para mim a foto do pagamento e assim eu vou entrar em contato com o banco e já resgatar o seu pagamento feito o pagamento registrado no sistema beleza aí você consegue gerar um outro que foram daquelas unidades que eu falei para você se depois que você fizer a inscrição de 20 membros 30 quiser inserir mais um aí você consegue depois que o boleto estiver pago certo e aqui eu encerro o meu treinamento com a seguinte frase que eu gosto muito se eu não vivo para servir então eu não sirvo para viver eu gosto muito dessa frase porque ela me representa muito eu estou aqui diante de vocês cuidando aí de centenas de secretarias do ministério jovem estou aqui para servir e é isso que eu quero fazer enquanto eu estiver por aqui com vocês servindo cada clube servindo cada diretor e é esse o incentivo que eu passo para vocês você diretor que aceitou o chamado permaneça firme as dificuldades vão vir mas lembre-se dessa frase se você não serve para servir então você não serve para viver eu encerro aqui esse treinamento e que você possa ser ricamente abençoado por Deus e qualquer dúvida que você tiver está aí todos os meus números de telefone o meu e-mail também posso passar para você entre em contato com o seu regional e eu estarei aqui à disposição de cada diretor e secretário para servir da melhor forma possível obrigada Música Música Legenda Adriana Zanotto